E nós abrimos o programa de hoje com uma entrevista. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai conversar conosco sobre as acusações envolvendo a existência em seu governo de uma BIM paralela e também sobre outros assuntos. Para esclarecimento, não se trata aqui da entrevista que Jair Bolsonaro vai conceder no dia do teste da Avenida Paulista, conforme nós mencionamos no programa da última segunda-feira. Hoje ele vai falar conosco, direto de Brasília, sobre esse assunto que está repercutindo na imprensa sobre a investigação da BIM. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu continuo falando que aguardo um convite da TV Globo para falar ao vivo com eles. Mas vamos lá. Presidente, vou jogar aqui a primeira pergunta para Augusto Nunes, para a gente já abrir a rodada aqui dessa entrevista. Augusto. Muito obrigado, presidente, pela conversa, pela entrevista. Eu queria fazer uma pergunta básica. Existiu alguma BIM paralela? Por que a insistência nesse assunto? Olha, geralmente quando a esquerda acusa alguém de uma coisa, é porque ele está fazendo essa coisa. Eu quero ver se me permite tocar num assunto que começou em 2012. Como é que funciona o serviço de inteligência brasileiro. Ninguém tem controle sobre eles. Assim, até mesmo nas inteligências outras de segurança de estados pelo Brasil. Isso que aconteceu em 2012 é um caso, realmente, para nos preocupar. Me permite, Augusto? Em 2012, teve o impeachment do então presidente Lugo do Paraguai, que era da turma do Foro de São Paulo. E o Brasil, o governo brasileiro, na época Dilma Rousseff, não gostou disso. Ficou extremamente incomodado com isso. Então, para pressionar o Paraguai, resolveram trazer a Venezuela para o Mercosul. Agora, para trazer a Venezuela para o Mercosul, tinha que haver unanimidade por parte dos quatro que integravam o Mercosul naquele momento, que era o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o novo governo do Paraguai, após o impeachment daquele padre que arranjou um montão de filhos com as pessoas, com as mulheres que iam se confessar com ele, ele sentiu então que tinha que afastar o Paraguai do Mercosul, em afastando a unanimidade que caberiam os três países que sobraram, Brasil, Uruguai e Argentina. E assim, no governo Dilma Rousseff, eles tinham que criar meios para que Pepe Mujica deixasse o Mercosul, Pepe Mujica concordasse com o afastamento do Paraguai. Então, o afastamento, o novo adesão, tinha que ser por unanimidade. E Pepe Mujica não queria afastar o Paraguai. E o que eu vou te falar agora, não é da minha cabeça, não é das informações que eu tive enquanto presidente, e até antes de ser presidente. É baseado no livro do próprio Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra do Poder, livro este de 2015, onde ele conta o episódio de 2012. E é uma coisa realmente inacreditável o que ele conta. Mas é bom o povo brasileiro saber dessas histórias. Então, Dilma Rousseff tinha que convencer Pepe Mujica a afastar o Paraguai. Então, eles combinaram o encontro, mas depois decidiram que esse encontro não poderia acontecer, tendo em vista o recente impeachment do então Lugo do Paraguai. e deu um avião da Força Aérea Brasileira, como Pepe Mujica mesmo conta, foi buscar um homem de confiança de Pepe Mujica, lá no Uruguai. Então, Pepe Mujica mandou o seu homem de confiança para o Brasil para conversar com Dilma Rousseff. E eles se encontraram. Se encontraram e começou a conversa sobre como afastar o Paraguai do Mercosul. E esse homem de confiança de Pepe Mujica começou a fazer anotações. Como está no livro, a Dilma Rousseff disse, não anote nada, rasgue isso. Essa reunião não existiu. Até aí, até, tudo bem, né? Apesar da Dilma estar cometendo um crime, que está, se não me engano, no artigo 4º da nossa Constituição, que fala na não interferência em assuntos de outros países, entre outras coisas, a autodeterminação dos povos. Ela cometeu um crime em cima disso, tanto é que o Pepe Mujica, né, botou isso no livro. Bem, e daí, como Pepe Mujica tinha que ser convencido a afastar o Paraguai? Dilma Rousseff entregou para esse homem de confiança de Pepe Mujica uma coletânea de materiais. Tinha ali fotografias, vídeos, captações telefônicos, material de arapongagem. E onde fica o mais importante nisso tudo? Esse material de arapongagem foi conseguida pelas inteligências cubana, venezuelana e a ABIN. Ou seja, a ABIN trabalhava junto com as inteligências cubana e venezuelana. Bem, eu tenho algumas informações, em especial como trabalha o serviço de inteligência cubana. Então, o fato grave Dilma Rousseff se valia de cubanos, venezuelanos, da própria ABIN, para ter os seus relatórios e atingir os seus objetivos. Então, crime o que aconteceu na época. Quem está falando isso não sou eu, agora não sou eu, é o livro aqui do Pepe Mujica. Então, começamos a falar sobre a ABIN a partir desse momento de 2012. E podemos chegar naquilo que somos acusados agora e temos uma ABIN paralela. Presidente, a gente vai seguir rodando com as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus parceiros da Oeste. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Presidente, essa semana os detratores do seu governo, eles aproveitaram toda essa questão da ABIN para usar uma antiga entrevista do Bebiano quando ele alega que ele tinha ouvido falar sobre uma ABIN paralela. Como os mesmos detratores levantam essa hipótese, mas não abrem espaço aqui para a resposta do senhor, aqui nós abrimos e queríamos ouvi-lo sobre isso. Tudo bem. O meu filho Carlos não tinha simpatia pelo Bebiano. Todo mundo sabia disso. Ele é uma pessoa bastante discreta e me assessora, me assessorava em alguns momentos. Bem, vamos lá. Eu estava em uma daquelas minhas baixas hospitais com o presidente em São Paulo, no Einstein. E daí chega uma pessoa para mim e mostra-me uns áudios. Uns áudios que eu havia passado para o Bebiano. E o Bebiano passava para alguém da Globo em São Paulo. Então, isso foi o limite para eu manter o Bebiano no gabinete. Então, não é justificável eu passar áudios para o ministro e repassar para a imprensa. Então, o Bebiano não está entre nós mais. Eu não quero aprofundar esse assunto para respeitar os mortos. Mas não havia realmente um bom clima entre o Carlos e o Bebiano em Brasília. Apesar de o Carlos pouco frequentar a Brasília. Mas foi a gota d'água para que eu convidasse o Bebiano a deixar o governo. Pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, Constant. Boa noite, Paula. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. Presidente, eu tenho batido muito na tecla da imprensa, da postura da velha imprensa nessa questão toda que diz respeito ao bolsonarismo, assim dizendo. E chegaram a inventar ou espalhar que o senhor e seus filhos chegaram a fugir de jet ski da Polícia Federal. Eu quero saber, de onde o senhor acha que tiram isso? Algum jet ski sumiu? Aconteceu alguma espécie de fuga? Por que a imprensa inventa tanta narrativa? A imprensa lê esse globo, né? Houve aquela nossa live domingo. Tivemos batendo um pico próximo de 500 mil pessoas. 100 vezes mais a live do Lula. E eu comecei dando uma notícia da Venezuela. Deixo bem claro, não fiz crítica a nada aqui no Brasil. Qual foi a notícia da Venezuela que vale a pena, também entender, contá-la em um minuto? Foi feito um acordo de Maduro com a oposição, lá na Venezuela, de terem a garantia de eleições limpas, transparentes. Porque a eleição lá é semelhante à do Brasil. O voto eletrônico nós temos aqui. E esse acordo começou a ser cumprido com a demonstração de Maduro em dezembro, quando um referendo houve para dar poderes ao Maduro para anexar dois terços da Guiana, equivalente à área de Esequibo, a área cujo pronunciamento para o mar, a área riquíssima em petróleo. E o Maduro demonstrou, então, como ele votou. Ele apertava um botão, a unha eletrônica, sim, 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 e no final apertou um último botão e uma impressora imprimiu um papel com os votos. Daí ele pega aquele papel e diz, aqui tem voto impresso, não é como outros países por aí. E botou dentro da unha. Bem, isso aí deve ter incomodado algumas pessoas por aí. Tanto é que você corrobora na tese que eu estou expondo agora que eles trabalharam a noite toda para a busca e a apreensão no dia seguinte. Não foi uma busca e a apreensão que vinha sendo planejada em cima do Carlos. E a Polícia Federal chegou às sete e meia da manhã aqui na Vila História de Mambucaba. E eu estava no mar. Geralmente eu saio seis horas, cinco horas, seis horas para pescar. E no dia anterior, no domingo, havia falado que ia pescar. Então, chegaram aqui. Eu não estava aqui. Estava pescando com alguns amigos meus. Mais o senador Flávio. Mais o deputado federal Zucco. Mais o vereador Carlos. O Eduardo, o outro filho meu, deputado federal, que participou da live, estava no outro local porque a minha casa tinha muita gente aqui. Ele tinha um pessoal dele também. Estava numa pensão aqui próxima. Bem, a imprensa, a Daniela Lima, disse que eu fugi. Olha, a casa onde eu estou aqui, se você entrar no Google, você vai ver que não tem nenhuma casa aqui na Vila História de Mambucaba que tenha uma possibilidade de uma embarcação ou de um jet ski sair da garagem. Aqui é... Não existe aqui... É isso, né? Eu ando... Eu desloco em torno de 400 metros, puxando um jet ski ou um barco para colocar no rio Mambucaba e depois ir para o mar. Então, isso não existiu. Assim como não existiu, quando a Daniela Lima, informações privilegiadas, segundo ela, fornecida pela Polícia Federal, havia sido encontrado um computador da BIM na casa do Carlos. Depois foi... A própria EF falou que foi encontrada na casa de um coronel. Mas não é na casa de um coronel. O coronel era casado com a funcionária da BIM. Então, o computador estava com ela. E nada prova que isso faz parte do A BIM paralela, essa questão. Então, são notícias plantadas, o tal fake news, né? Fake news do bem. Que não ajudam a esclarecer a verdade. Você pode ver. Ato contínuo a isso. Eu cheguei aqui por volta de 11 horas, 11h30, junto com o Carlos. O Carlos era objeto da busca e apreensão. Mais ninguém. Então, eu apresentei com ele aqui. A PF estava decidida a pegar o material de todo mundo, inclusive do senador Flávio. E eu questionei, ó. Não está na busca e apreensão o senador. É o Carlos Bolsonaro. Ah, mas a ódio que eu tenho é pegar o material de todo mundo. Se tivesse aqui, por exemplo, um amigo meu, né? Outro mais importante, o ministro do Supremo, que eu tenho dois, eu considero amigos, os dois do Supremo. Teria pego também o material deles. Ou seja, vieram a fazer uma pesca probatória totalmente atabalhoada. Ato contínuo, daí resolveram, então, não levar o material dessas pessoas, mas levaram o material de um assessor meu, um tal de Tércio, que era acusado lá atrás de integrar o gabinete do ódio. Mas eu sempre pergunto, me apresente uma possível matéria, nas mídias sociais ou na imprensa tradicional, que poderia ter sido gestada nesse tal do gabinete do ódio. Nós sabemos agora que o governo, antes disso, o PT tinha seu gabinete do ódio, até que levou uma menina ao suicídio, a gente lamenta ter chegado a esse ponto, para conhecermos como funcionava, na penumbra, esse gabinete do ódio do PT. Bem, isso tudo falado, começou-se agora uma nova, seria a narrativa. Ah, só um jet ski voltou. Ah, eu voltei de jet ski com o Carlos. O Flávio não era objeto da ação, mas ninguém era objeto da ação, só o Carlos. Então, como pai, eu vim com ele para cá. Eu não tenho problema de botar minha cara vista para a imprensa, apenas a Globo estava aqui fora. Eu não tenho problemas em me apresentar, me filmar. E daí começou essa narrativa que só um jet ski retornou. Sim, só um jet ski retornou. Outros tinham um barco também, um jet ski, continuaram pescando por lá. Se for, não sei depois, onde eles foram. Mas chegaram, é logo depois aqui. Os dois advogados meus, três advogados meus saíram de São Paulo. Três advogados saíram de São Paulo. Vieram para cá. Eu pedi para o delegado da PF, encarregado aqui, esperar meus advogados chegarem. E eles não quiserem esperar. Não, vou ter que ir embora. Espera, advogados chegar. Levaram embora o material do Terço, que não estava na busca e apreensão. Se o Terço tivesse, por exemplo, a minha casa está aqui, onde eu estou conversando aqui. Aqui do lado da rua, na frente, lugar pobre aqui. Tem um tal de lanches pepeu. Até costumo brincar com o pepeu, né? Lanches pepeu, comeu, morreu. Então, amigo meu aqui. Se o Terço estivesse lá com a sua laptop, tomando um guaraná e comendo um lanche pepeu, não tinha problema nenhum. Se o Terço não estivesse aqui e estivesse na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Então, arrastaram o material dele para ver se pesca alguma coisa em cima disso. E também falaram, também, que quando a PF chegou às seis da manhã no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha um assessor lá dentro. Sim, o nome dele é Evaldo. Edivaldo é um superficial da Marinha, que teve a sua vida toda trabalhando na SIPM, que é setor de nativos e pensionistas da Marinha. Ele foi levado para o gabinete do Flávio e do Carlos, porque, quando foi para a reserva, porque, em grande parte, os problemas que nós atendimos lá eram atender essas pessoas. E, imediatamente, o Carlos pediu ao presidente da Câmara que fossem preservadas as imagens, não só da segunda-feira, bem como para trás, o máximo possível. Porque a rotina do Edivaldo é essa. Ele chega às seis da manhã, quase que religiosamente, um pouquinho antes, um pouquinho depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Não sei. Talvez pelo trânsito do Rio. Assim como eu, se você pegar as imagens da Câmara dos Deputados, toda quarta e quinta-feira eu chegava, no máximo, sete da manhã na Câmara dos Deputados em Brasília. Por quê? Eu queria chegar mais cedo. Eu estava sozinho, minha família estava no Rio, e eu começava a trabalhar mais cedo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, ninguém mais do que nós quer o esquecimento disso. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades. Não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, né? O que parece? Se ele quer fazer uma busca e apreensão, ele daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem, e os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece, parece, que o outro lado fala, se vire, foi mais uma busca e apreensão atabalhada aqui, como foi a minha, sobre o cartão de vacina, o ano passado, aí em Brasília. Bom, quero registrar aqui que quase 190 mil telas estão acompanhando e transmitindo Oeste Sem Filtro neste momento, além, claro, de todas as rádios e web rádios que também transmitem Oeste Sem Filtro em todo o Brasil. São mais de 7 milhões de pessoas acompanhando o programa. Agradeço muito a audiência. Queria só fazer uma correção. No início da entrevista, eu disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília. Na verdade, ele já fez o esclarecimento. Ele está na praia de Mambucaba, no Rio de Janeiro. Agora, quem faz a pergunta é a da Alberto Pioto. Presidente, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os meus colegas aqui. Hoje, o presidente Lula disse numa cerimônia, na cerimônia de posse do ministro Lewandowski, na Justiça, que a Polícia Federal não persegue ninguém. A frase está num contexto em que ele continua dizendo que, na verdade, a Polícia Federal não deve se meter na segurança dos estados, ou seja, na política de segurança dos estados. Mas a frase textual é essa. A Polícia Federal não persegue ninguém. Presidente, qual é a sua opinião sobre o que faz a Polícia Federal hoje? Embora seja uma organização, uma instituição de estado, a nomeação do diretor-geral é do presidente da República, não é nem do ministro da Justiça, é uma instituição de estado. O senhor não pôde nomear, inclusive, o diretor de estado, o diretor da corporação, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas hoje parece que até a Polícia Federal pode ser que tenhamos uma Polícia Federal paralela. O senhor acha que estamos nesse risco? Existe essa possibilidade de uma instituição de estado estar, neste momento, a serviço de algo que não o estado? Olha, eu sei o que é hierarquia e disciplina. Eu integrei o Exército Brasileiro por 15 anos. E você acata ordens superiores. Neste caso, eu não vejo a PF cometendo abuso, vamos assim dizer. Ela é determinada a cumprir missões. Então, assim, ela veio mamucaba, eu senti o constrangimento de quase todos agentes e um delegado, o outro não, o outro estava bastante arrogante até, mas não foi desrespeitoso comigo. Assim como vi também o constrangimento da Polícia Federal quando foi na minha casa atrás do cartão de vacina. o dono do inquérito, desses inquéritos, inquéritos secretos, é o senhor Alexandre Moraes. Ele que determina e a Polícia Federal vai cumprir. Em alguns momentos aqui também, aqui, lá em Brasília, a gente conversa, logicamente, eu não falo o nome dos policiais, né? E eles falam que estão cumprindo ordens e não querem responder um PAD. É um processo administrativo e disciplinar. então não é a Polícia Federal que está fazendo isso. Logicamente que isso desgasta a Polícia Federal, porque elas não podem perseguir ninguém e acredito que não persigam. Mas nos parece, né, que existe, por parte do ministro encarregado dos inquéritos, uma PF paralela, que ele escolheu a dedo essas pessoas para botar lá e paga missão para essas pessoas cumprir certas missões. e muitas vezes, pelo que nos parece, o embasamento para cumprimento dessa missão tem que ser do próprio Polícia Federal. Você vê esse caso aqui, o que que embasou essa busca e apreensão desse inquérito aí da ABIN paralela? Foi um print do telefone de uma servidora comissionada da Câmara Municipal do Janeiro, que eu a conheço há pelo menos 20 anos, uma pessoa decente, honesta, onde ela pede o andamento de um processo por ramagem. Daí vem aquela história, pela polícia, pelo relatório da PF, esse print é de 2020, depois notou-se que não era a verdade. Em 2020, o ramagem estava comandando a ABIN. Então, não foi nenhum pedido para o diretor, para o presidente da ABIN. Isso aconteceu em meados de outubro do ano retrasado. ou seja, já havia acabado o segundo turno, o ramagem havia sido eleito deputado federal, ele já estava afastado pelo menos cinco meses da ABIN. E outra, pelo que se tem conhecimento também, que o pedido dos dois inquéritos não tem nada a ver com Jair Bolsonaro ou qualquer um dos seus filhos. E também não houve o retorno por parte do ramagem. Ou seja, pegou-se uma fake news ou criou-se uma fake news em cima disso, uma mentira para justificar a busca e apreensão. Eu não quero botar na conta da Polícia Federal, mas com toda certeza essa possível PF paralela, ela está realmente completamente subordinada aos caprichos do dono desse inquérito que já dura anos e que não tem qualquer embasamento por parte do Ministério Público. Bom, agora 18 horas 11 minutos, mais de 210 mil telas exibindo o programa. Somos, neste momento, a maior live do YouTube no mundo, graças a você, a nossa audiência. Silvio Navarro também tem uma pergunta para o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, presidente. Na segunda-feira, durante a entrevista aqui no S&P, o senhor disse que um bloco de anotações utilizada numa live recente também foi levado pela Polícia Federal aí da sua casa em Angra dos Reis. E o senhor obviamente não é alvo do mandado de busca e também não é alvo do inquérito. O senhor, os seus advogados sabem hoje de quantos inquéritos o senhor é investigado? Porque aparentemente só o gabinete do ministro Alexandre Moraes tem essa informação. Olha, você pode ver, o ministro Alexandre Moraes segundo a Folha de São Paulo me investiga juntamente com todas as minhas assessoras diretas desde 2021 no inquérito de fake news. Quando numa live nós falávamos antes de vacina de covid eu li a manchete de uma revista revista época é de uma manchete de uma revista e em cima daquilo no dia seguinte o Alexandre Moraes me botou no inquérito como está propagando fake news. Olha, eu li a manchete numa revista porque a covid ainda era uma interrogação para o mundo todo como hoje tem muitas coisas obscuras na covid sobre o seu tratamento etc. Ou seja, a partir daquele momento o Cid entrou no radar deles os demais ajudantes de ordens entrar no radar dele e ele sabia todos os meus passos porque era espelhado segundo a Folha de São Paulo as mensagens trocadas com essas pessoas e nós éramos monitorados e não nós que monitorávamos quem quer que seja eu até perguntaria que segundo a imprensa foram 30 mil pessoas monitoradas pela tal da BIM Paralela e o senhor Rodrigo Pacheco presidente do congresso vai pedir a relação de parlamentares eu sugiro ao senhor Rodrigo Pacheco ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos que peça relação dos 30 mil monitorados para que sejam divulgados porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas deixo claro que esse equipamento comprado no governo teme não bem entender bem intencionado porque as inteligências tem que ter a capacidade de monitorar as pessoas com ordem judicial sim tá mas as informações que eu tenho não são precisas mas as informações que eu tenho que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros com todo o respeito 100 metros você não sabe nem se duas pessoas estão no mesmo quarto de hotel ou se estão no mesmo hotel você não tem informação nenhuma não eu jamais trabalharia com esse tipo de informação se fosse o elemento de informação ou seja o que eu contei pra vocês aqui da BIM 2012 que trabalhava lá com da Dilma Rousseff tá trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana aí é um assunto gravíssimo tá inclusive contralhando a condição onde diz ali das atribuições do chefe de estado do presidente da república ele não pode agir dessa maneira interferindo em outros países então isso tudo você vai botando num canto tá servindo pra cada vez mais esclarecer a população como é o poder em Brasília como a esquerda no caso o PT se usa da máquina pública você pode ver ele fala que eu aparelei os sistemas de informações eu não indiquei ninguém pra compor as diretorias da BIM agora nós vemos aqui agora da imprensa Metrópolis novo número 2 da BIM doou pra candidatos da esquerda PT e PC do B ou seja ele tá formando uma BIM agora não é uma BIM paralela uma BIM totalmente paralela onde seus amigos de confiança indo pra lá a exemplo do que era BIM em 2012 quando afastou com o material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM o então o então Paraguai do Mercosul pra poder entrar nesse bloco o seu amigo naquela época Hugo Chaves da Venezuela então isso tudo tá servindo pra mostrar pra população o que é o poder o que é o sistema o que é o establishment como eles interferem eu pra mim em 2022 é uma página virada mas vocês lembram tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada onde aquela é minha residência enquanto fosse presidente tem cabimento derrubarem apenas páginas da direita como por exemplo aquela página dos empresários golpistas o objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política que era um direito dele pro Jair Bolsonaro que era um direito dele cada um tem o direito de fazer campanha pra ser o candidato mas o objetivo foi atingir o senhor Luciano Hang que agora recebeu uma multa de 80 milhões de reais não é nenhum caso entrar nesse assunto aqui mas tem cabimento eu não poder divulgar a imagem do 7 de setembro eu gastei um real em recurso público para que a população transformasse a região da espada dos ministérios como algo inacreditável nunca ninguém viu aquilo pode o senhor Alexandre Moraes com o seu TSE porque ele tinha lá o Benedito Domingos que era a missão dada e a missão cumprida ninguém vai negar isso e mais dois que vem dos advogados Lissa Trips que o Lula recebeu Lissa Trips mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre Moraes para indicar essas duas pessoas então é um TSE bastante parcial essas indicações foram mais recentes mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre Moraes tinha um poder absoluto sobre o TSE tem cabimento eu não poder divulgar imagens do enterro da rainha ou da minha ida à ONU até a primeira vez que eu estive na ONU vale a pena vale a pena contar para vocês é mais uma confidência eu não sou o Pepe Mujica porque não estou fazendo um livro aqui mas a minha primeira ida à ONU logicamente pela República novo é tradição o Brasil fazer o discurso eu juntei as pessoas umas 12 pessoas lá no Alvorada pessoas do Ministério das Relações de Heróis pessoas da BIM pessoas do Ministério da Economia e como é tração naquele primeiro dia qual seria qual seria o que eu falaria na ONU para minha surpresa no dia seguinte vazou tudo na imprensa daí o pessoal chegou na manhã né eu falei olha como vazou tudo eu vou fazer o meu pronunciamento da ONU sozinho eu vou pegar aqui um ajudante de ordem meu que vai ser meu digitador e eu fiz o discurso para a ONU sozinho sem a participação de ninguém porque é para vazar não interessar e eu lembro que fiz estava em voo a internet pegava muito mal naquela época no avião mas quando cheguei lá queriam que eu apresentasse o discurso antes para botar no teleprompter em acrílico eu falei não vou dar para vocês ah mas eu leio o discurso no papel vai pegar mal que se exploda que pegue mal eu resolvi minutos antes integrar entregar o discurso para que então botasse no teleprompter ali se eu tivesse botado algumas horas antes que ia ter pressões eu ia sofrer pressão as mais várias possíveis não pode falar isso não pode falar aquilo eu recomendo quem tiver tempo dar meu discurso na ONU 2019 e assista e faça uma comparação que está acontecendo hoje em dia eu entendo um dos raros discursos de um chefe de estado defendendo o seu país mostrando a realidade tanto é quando acabei meu discurso uma hora depois aproximadamente eu peguei o ajudante de ordem e falei olha se informe aí como é que está a repercussão no Brasil daí ele informou está horrível eu falei está horrível experiência imprensa então é sinal que eu fui muito bem na ONU então não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral e também não podia mostrar por decisão do TSE o Lula defendendo o aborto o Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade para tomar uma cervejinha eu não podia veio também eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX ou seja eu não podia mostrar nada eu não podia mostrar nada do Lula do passado agora do outro lado o governo fez uma campanha que eu era pedófilo que eu queria acabar com com os direitos trabalhistas que eu não gosto de aquela historinha de sempre de negros de mulheres de nordestinos aquela presepada toda ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse o lado de cá não podia fazer absolutamente nada então tivemos sim uma participação do TSE favorável a um lado não vou falar em unha eletrônica aqui esqueça unha eletrônica tá isso agora com a Venezuela com a gente aqui não teve mais nada a tocar sobre esse assunto então isso tudo incomoda certas pessoas e a gente vê que após eleições alguns né falando pessoas importantes em Brasília a missão dada é missão cumprida mas salvamos o Brasil de uma ditadura ou seja salvar o Brasil de uma ditadura me tirando fora não sei como tá mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro que é apaixonado por Ortega lá da Nicarágua tá que era apaixonado pelo Fernandes da Argentina por Evo Moraes da Bolívia cujo cuja turma de esquerda da Bolívia prendeu está presa por 10 anos a ex-presidente Janine Enes com a acusação contra Janine Enes participou de atos antidemocráticos então essas verdades através de vocês da Oeste poucas outras órgãos de imprensa a gente consegue ir mostrando e se me permite Augusto Nunes eu comecei a conversar contigo até falei contigo sobre essa entrevista hoje você gostou muito obrigado a gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês como foi por exemplo a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin que a imprensa como é o poder com as pressões que você sente o que aconteceu por exemplo no segundo mês que eu estava em Brasília como chegou um peso pesado só eu e essas pessoas que todo mundo sabe o nome delas eu falaria e falaram para mim o jogo aberto ou você ou você pega o MDR que é o Ministério de Desenvolvimento Regional racha no meio criando o Ministério da Cidade ou você não vai governar o Brasil é esse tipo de pressões que você sofre como eu reagir a isso quero contar para vocês se for o caso falo nomes para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil que eu tinha uma BIM paralela que eu queria dar um golpe esse golpe de 8 de janeiro deixo claro em dezembro atendendo o pedido do Lula eu nomeei os três comandantes de força ainda no meu governo como é que eu queria dar um golpe com um comandante de força nomeado pelo Lula quem vai dar golpe sem força sem arma essa neurose de golpe tem que acabar parece que uma pessoa falou que era golpe prende gente eu me sinto presidiário com essas pessoas condenado a 17 anos de cadeia pessoas humildes se algum extrapolou depredando patrimônio que pague mas com 17 anos de cadeia e sendo acusado como tentativa armada de mudança no estado democrático de direito quem vai acreditar nisso não só o atual homem da defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força nenhum tiro foi disparado aquela prisão de 1500 pessoas quer dizer que 1500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada o Lula no domingo pela manhã vai para para Araquara se encontrar com seu prefeito preferido lá digo aqui o senhor Flávio Dino o Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal para que preserve as imagens sobre o servidor Edivaldo para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá para pagar possíveis provas da BIM paralela no gabinete dele coisa que o Flávio Dino não fez primeiro todo o governo falou no episódio de oito de janeiro que só tinha aquela imagem daquele magrinho com o olho arregalado derrubando no relógio com uma camisa com a minha estampa no peito que não tinha mais nada depois apareceu as imagens via CNN do G Dias passeando entre terríveis terríveis golpistas terroristas ora se alguém queria dar um golpe no governo o governo mostra as imagens por que não mostra as imagens porque é uma mentira a história de golpe e outra coisa que vale a pena aqui hoje nós tivemos a notícia que o que o MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres tá e ele fala algumas coisas que vale a pena se ele permite aqui 30 segundos tem muita coisa para falar só duas coisas primeiro ele cita o empresário procurador Carlos Henrique Martins ele cita do caráter ordeiro dos acampados ele cita o caráter ordeiro dos acampados e o procurador quando se refere a CPMI eu sei o que é CPMI eu sei o que é CPI o povo também já começa a ter entendimento né que ali é uma briga política muito grande ele fala o seguinte abra aspas que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres trata-se de um documento que carrega em si legitimamente o viés político visto ser fruto de trabalho de integrantes do poder legislativo os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado agora por outra parte não é apenas isso entra o Kassab na CPMI que é secretário de São Paulo aqui do governador o Kassab determinou que todos seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro favorável ao relatório para emendiciar na CPMI para que ele mantivesse três ministérios no governo Lula então o Kassab pediu pediu não terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro independente de provas eu não fui convidado nem convocado para a CPMI senão ele perderia três ministérios esse é o perfil o Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro e essas pessoas presas há sete anos e também esse que morreu o casão o senhor Kassab só tem responsabilidade nisso que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI a exemplo do procurador agora que desmonta a CPMI com toda a certeza não teremos a barbaridade toda lá mas vocês para atender a narrativa do PT que a direita é golpista e é terrorista você Kassab manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório então você não tem como buscar a verdade buscar dias melhores para o seu país se você não tiver o João 832 na cabeça e com esse a verdade a verdade você libertará e o Kassab foi ministro das minas de energia eu acho que da Dilma lá atrás eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez mas era ministro das minas da ciência e tecnologia então esse é o que produziu essa CPMI como a CPI do Senado produziu a questão da Covid quantas vidas poderiam ser salvas se não tivesse o caráter político da CPI do Senado sobre a Covid quem define o tratamento não são os senadores da CPI nem ninguém do judiciário é o médico e ponto final o médico não tem o direito ele tem o dever de salvar vidas ou diminuir o sofrimento das pessoas e foram impedidos de trabalhar que tudo era ah não tem comprovação científica ora meu Deus do céu quem decidisse é o médico se os médicos militares por ocasião da guerra do Pacífico tivesse que esperar uma comprovação científica se água de coco poderia ser injetado na veia do soldado em lugar de sangue e sobreviver ou não muitos teriam morrido não tinha mais sangue o médico pegou lá um coco mais novo com menos potássio e meteu água no braço do cara e o cara sobreviveu presidente pois não preciso girar aqui o Augusto Nunes também tem mais uma pergunta aqui para o senhor vamos examinar essa ideia da conversa semanal que eu acho muito boa presidente e eu quero voltar ao assunto inicial eu me lembro dessa crise que houve dessa manobra toda para afastar o Paraguai momentaneamente ou para sempre do Mercosul para que a Venezuela ingressasse houve mais coisas ainda naquele momento o Maduro que era o ministro das relações exteriores esteve em Assunção onde encontrou autoridades brasileiras para tratar de golpe o contra-golpe que preservasse o Maduro agora vem a revelação do Pepe Mujica a quem cabe o senhor sabe a quem cabe fazer uma denúncia sobre essa interferência é interferência na autonomia na soberania de uma nação quem cabe fazer essa denúncia contra a Dilma por exemplo ou contra essa bem paralela eu acredito que tem uma comissão no Senado que trata dessas questões pode ser tem uma outra comissão também chamada relações exteriores como na Câmara também tem elas poderiam provocar o Ministério Público para começar essa investigação porque realmente está claro o livro do Pepe Mujica não é alguém que escreveu uma biografia não autorizada é o próprio Pepe Mujica que escreveu o livro o livro espontâneo a vontade inclusive o livro é uma ovelha negra no poder e o subtítulo confissões e intimidades de Pepe Mujica nós tivemos informações no próprio livro diz que quem estava escrevendo Pepe Mujica falava tentou convencer o Pepe Mujica a não escrever esse assunto e ele bateu o pé agora esse livro do Pepe Mujica eu tive acesso a uma nova edição já mexeram um pouquinho então vale a edição primeira desse livro disso tudo que eu falei para vocês aqui essa reunião não existiu tá o trabalho coletado aqui de informações foi para as inteligências cubana venezuelana e a inteligência brasileira no caso do governo é a BIM para mostrar como estava o aparelamento lá e como está sendo feito o aparelamento agora pessoas que contribuíram para a campanha de gente do PT e do PCdoB tá indo para as diretorias como por exemplo o delegado que apurou o delegado da PF que apurou a facada em juiz de fora que concluiu que foi uma ação isolada do do Adélio Bispo ele agora é diretor de inteligência da PF deixa suspeita poxa trabalhou muito bem protege o Adélio aí até porque você tinha lá você tinha lá um elemento tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento né do Adélio o que que seria isso daí se a facada dele em juiz de fora tivesse dado desaparecido o Adélio olha ele estava em Brasília o álibi perfeito um baita do álibi agora a PF não foi lá na Câmara como veio Mambucaba através da BIM Paralela né e faz uma nova busca e apreensão em mim em mim não me entendeu o Carlos ela história de cobertura apenas tá para que quem foi a pessoa que tem imagem pra tudo lá em Brasília qual gabinete esse cara queria ir porque você vai em Brasília fiquei 28 anos no parlamento você quando se apresenta lá no lá na na guarda na guarda lá né pra onde é que você vai você não vai entrar aqui pra não fazer nada você vai vou pra Nara vou pra comissão vou pro deputado o Adélio havia sido filiado ao PSOL logo depois o Jean Wyllys que foi eleito deputado federal renunciou e foi embora do Brasil não tô acusando ele de nada mas essas pontas soltas você tem que se fazer presente o Adélio tentou lá em em Santa Catarina ele foi em Santa Catarina foi num num clube de tiro onde o Carlos frequentava o Carlos tinha agendado atirar no clube naquele dia o Adélio foi pra lá e o Carlos não foi ou seja ele poderia ter matado o Carlos lá pra para me tirar da cabeça e daí ele continuar sendo candidato a presidente da república tem umas imagens também em juiz de fora na pageira onde eu estava né o Adélio chega em direção ao Carlos e o Carlos sem querer entra na viatura e ele sai fora certamente ou possivelmente o Adélio ia ia matar o Carlos ali para para nos desestimular a continuar na campanha também o Adélio três advogados um com avião particular pousou em juiz de fora no dia seguinte da facada no dia sete no dia sete de setembro feriado três advogados no dia seguinte foram pra lá um com avião particular e esse falou que estava preocupado com a integridade física do Adélio todos eles né agora quando você quer entrar pede na justiça pra entrar nos telefones dos advogados o AB interfere não pode agora advogados meus tiveram o telefone devassado nesse inquérito devassado pela Polícia Federal então o que que os caras querem mal ou bem pense o que bem entender não sei se vou estar vivo amanhã tá não sei se vou estar vivo amanhã o que que os caras querem do momento é me tirar completamente de combate ah o cara tá inelegível olha Maria Corina também tá inelegível lá na Venezuela qual a acusação atos antidemocráticos qual foi o crime imputado a mim reuniu-se com embaixadores e discutiu o inquérito que está aberto até hoje de início de novembro de 2018 sobre sistema eleitoral brasileiro inquérito esse mandado instalado pela ministra então a ministra Rosa Weber que era presidente do TSE por que que tá aberto até hoje esse inquérito o que que tem lá de importante agora se eu falar desse inquérito aqui eu vou estar preso amanhã que depois que eu falei do inquérito ele foi ele recebeu a chancela de confidencial é por que tá aberto até hoje o que aconteceu por que foi aberto o inquérito para apurar se houve fraude na gestão de 2018 ou não o que que tá lá eu sei o que tá lá agora a gente não pode conversar sobre esse assunto não vivemos mais uma democracia no Brasil se eu falar de urna falar de vacina falar do do PL que trata da censura em Brasília isso passou a ser crime e tá tentando contra o Estado Democrático de Direito é coisa mais fácil igual a Janine Enns Janine Enns que tá presa na Bolívia atentou contra o Estado Democrático de Direito presidente senhora Paula Henkel também vai fazer mais uma pergunta presidente vou me estender um pouquinho aqui na pergunta porque eu queria trazer para o senhor e também para a nossa audiência o que foi apresentado na CPMI do 8 de janeiro pelo senador Marcos Rogério exatamente a comunicação para a BIM do então Saulo Moura ex-diretor da BIM para o general G Dias que no dia 5 de janeiro às 16h13 o Saulo já avisa o G Dias que há convocação de atos para o 7 e o 8 de janeiro depois no dia 6 às 19h40 alerta da BIM mais uma vez que há risco de ações violentas contra edifícios públicos e aí segue também no dia 7 de janeiro às 12h mais um alerta da BIM mostrando que há convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos e por aí vai presidente no dia 7 são vários avisos do Saulo para o general G Dias e também da BIM diretamente e aí deixa eu só puxar aqui que dia aí no dia 8 de janeiro às 8h53 o Saulo ex-diretor da BIM fala para o G Dias que informa a presença de quase 100 ônibus e o general G Dias escreve para Saulo Moura ex-diretor da BIM vamos ter problemas então presidente parece que sabiam que havia risco de vandalismo e de baderna e nada foi feito já que o assunto essa semana em torno da BIM ontem eu vi uma entrevista do senador Espiritão Amin que faz parte da CK da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência e ele disse que essa comissão não tem acesso a absolutamente nenhuma informação que é uma comissão de controle da inteligência que o ministro Alexandre de Moraes ele simplesmente está blindando todas as informações dessa comissão importantíssima para os freios e contrapesos no Brasil e aí presidente a pergunta é como remediar isso tudo porque estamos diante de uma BIM que parece também que não quer colaborar muito com a segurança no Brasil olha essa história de ABIM paralela é para ofuscar 8 de janeiro assim como 8 de janeiro é para ofuscar algo que aconteceu em 2022 que não vou entrar em detalhe aqui agora assim como a operação de busca e apreensão na minha casa na segunda-feira foi para ofuscar a live de domingo tá eu sou a cereja do bolo eles querem a minha cabeça vão ter só na base da arbitrariedade dentro de tudo antes de eu ser candidato em 2018 tá durante o mandato todo interferências muitas mais variadas quase toda imprensa contra a gente entregamos o governo você pega os dois meses de transição meu ninguém reclamou por falta de acesso aos ministérios para se inteirar se bem que muitos ministros falaram para mim os caras chegavam lá e falavam o que tem de bom aí são pessoas incompetentes nessa transição mas ninguém criou qualquer óbice para que a transição fosse realizada eu saí do Brasil dia 30 de dezembro pode ser um assunto para uma um bate-papo nosso semanal né que alguns dão algumas versões e eu tenho a minha que é sempre a verdade porque saí do Brasil e tento de toda maneira né essa história do 8 de janeiro como o Capitólio Tupiniquim foi o 6 de janeiro americano que até hoje bate nas costas do Donald Trump tá e fizeram a mesma coisa eu entendo que o 8 de janeiro não foi o pessoal que estava acampado como o procurador mesmo diz aqui né o próprio procurador disse do caráter ordeiro dos acampamentos vocês nunca viram uma lata de lixo revirada uma vidraça quebrada em todas as manifestações pelo Brasil do pessoal da direita que compareciam com seus avós com filhos com netos né e protestando e o objetivo também do 8 de janeiro que é potencializado é evitar manifestações por aí pode obviamente até certo ponto conseguir esse objetivo mas essa pressão injustificada em cima do cidadão de bem o ordeiro tá não tá surtindo efeito eu tenho meu cercadinho aqui na vila histórica de Mambucaba agora onde eu converso com o povo aqui o povo humilde lugar pobre aqui tá e a gente vê essas pessoas humildes muitas pobres que tem um conhecimento muito bom de política brasileira alguns agradecem a mim os 4 anos porque quer queiram quer não eu sempre falava mostrava a realidade e eles foram aprendendo o que é o congresso o que é a presidência o supremo tribunal federal o STJ o TCU o que que faz um prefeito a importância de escolher bem um vereador que é a base da política que é o vereador não pode botar naquele cara que é o que só porque ele vende pipoca um cara bacana que sorriu pra todo mundo que é pobrezinho e botar nele tem que botar alguém que tenha conhecimento que sabe interpretar leis ler a constituição e ajudar o prefeito não é fazer oposição ajudar o prefeito então isso tudo tá vai mudando a cabeça das pessoas vou entendendo o que tá acontecendo alguns falam até por que que você vai falar com a Oeste cuidado pra não escorregar lógico que eu tomo cuidado sempre tá mas eu tenho obrigação de conversar através de vocês com este mais de 100 mil que estão nos assistindo aí agora que não vai ter da minha parte aqui contemporização é a verdade é a verdade tá com parabéns eles estão com 270 mil assistindo agora parabéns aí valeu parabéns ao Oeste se Deus quiser se eu me acertar com o Augusto na semana que vem vai ter 500 mil aí com toda certeza tá eu lembro o tempo quando fazia minhas lives a Jovem Pan podia acompanhar depois foi pressão da esquerda pressão do poder judiciário o máximo né e acabou aqui aquela live não ocorrendo mais apesar de ser uma live mais descontraída eu tinha um ministro ao meu lado um secretário mas sempre informações por que que a atual live do presidente acabou chegava 5 mil pessoas porque não tem nada de conteúdo ali o que que ele vai falar mandei o projeto pra câmera pra voltar o pagamento do DPVAT é isso que ele ia falar hoje por exemplo atenção Brasil deve estar sabendo tem aumento na gasolina e no diesel é por que aumento a reoneração novos impostos novos impostos do governo federal e deixo claro quando eu diminui o imposto lá atrás eu comecei a arrecadar mais presidente preciso girar aqui com as perguntas que nosso tempo tá acabando são 280 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista além de todas as rádios e web rádios aí 284 mil já neste momento quero agradecer muito a audiência e convidar também quem tá nos acompanhando aqui muita gente chegando no nosso canal gente nova agora registramos 1 milhão e 700 mil inscritos no canal da Revista Oeste no Youtube quero aproveitar pra fazer um convite pra você que tá acompanhando essa entrevista pra ser o nosso assinante pra assinar a nossa revista digital todas as sextas-feiras um conteúdo exclusivo é publicado é divulgado no site da Revista Oeste como nós sempre falamos aqui nós não aceitamos publicidade estatal nós não aceitamos nenhum tipo de parceria com o partido político então é muito importante a sua assinatura digital pra manter pra ajudar pra apoiar o nosso jornalismo independente aqui de todos os dias toda a nossa equipe de jornalistas nossa equipe de apoio esse programa que vai ao ar todos os dias sempre a partir das 5h45 da tarde então faço um convite você que tá aí acompanhando tá chegando agora tá conhecendo o nosso canal entre no site revistoeste.com 24 horas por dia de notícias sobre política economia internacional enfim e a nossa revista digital que ajuda a apoiar todos os nossos projetos aqui da Revista Oeste agora a gente segue a gente tem tempo aí pra mais duas perguntinhas vai lá Pioto presidente eu queria só perguntar ao senhor rapidamente se o senhor pretende por exemplo buscar apoio institucional nessa luta em que o senhor tá fazendo nesse momento porque é claro que há um problema institucional hoje no país há desvios democráticos e constitucionais no país eu me lembro que lá naquele 7 de setembro que foi extremamente ruidoso o senhor teve também a participação do ex-presidente Michel Temer que o senhor já tinha chamado uma vez também numa missão internacional num caso se não me engano acho que em Beirute também o senhor pretende conversar com Michel Temer ou com ex-presidentes ou pessoas que possam nesse momento falar sobre a constituição e trazer o Brasil a normalidade constitucional só que eu citei o Michel Temer porque o senhor já teve a participação dele naquele 7 de setembro que também foi um momento muito tenso mas o senhor acha que é preciso buscar aliados pra trazer o Brasil de volta a normalidade constitucional o senhor considera essa hipótese? Olha eu tenho conversado com algumas pessoas que tenho que me reservar é citar o nome delas mas tenho conversado sim até fora do Brasil a gente busca isso e nós sabemos que tem uma pessoa que que distoa da busca dessa pacificação tá mas me permite aqui no próximo dia 7 agora em São Sebastião próximo dia 7 São Sebastião aqui na fica na Rio Santos as 15 horas vou depor na Polícia Federal o assunto é importunação de baleia eu vejo algumas pessoas criticando a Polícia Federal eu quero restabelecer a verdade aqui o IBAMA provocou o Ministério Público sobre a questão de importunação de baleia o MP respondeu que não via indício de crime ali o IBAMA então reiterou foi pra outro integrante do MP esse outro integrante resolveu instalar o inquérito e a Polícia Federal então tá fazendo a sua parte então não é uma perseguição da PF em cima de mim a PF tá fazendo a sua parte porque ela é instada em cumprir ordens então no próximo dia 7 às 15 horas em São Sebastião foi me dado a possibilidade de videoconferência né eu falei que não vou pessoalmente até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com mil dois mil três mil cinco mil dez mil pessoas será um grande encontro nosso em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas eu quero convidar ao pessoal de Ubatuba São José dos Campos Guarujá Santos vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7 às 15 horas eu vou prestar depoimento à PF que está fazendo o seu papel e saindo dali eu quero dirigir a palavra a vocês espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em São Sebastião no próximo dia 7 presidente dá tempo para uma última pergunta consta vamos lá presidente em primeiro lugar eu quero reforçar o apelo da Paula para todo mundo assinar o oeste é um veículo que dá voz a alguém que Alexandre Moraes persegue jornalista censurado no Brasil que é o meu caso presidente o senhor mencionou que o Kassab é a cara dessa política digamos fisiológica no Brasil e ele é parte do governo do Tarcísio que foi eleito graças ao senhor ao bolsonarismo é o governo de São Paulo é um governador que tem feito um bom trabalho tem resultados é pragmático aceitou acordo com o governo federal para atrair investimentos para o estado pousou para uma foto com Lula e Alckmin é uma coisa simbólica questionável e na capital vamos ter eleição esse ano Ricardo Nunes deve ser a aposta do PL Ricardo Salles está fora pergunta difícil política é a arte do possível tem que fazer concessões mas como é que a direita conservadora vai fazer para reverter esse quadro de hegemonia da esquerda no teatro das tesouras onde tucanos e pessoas com perfis tucanos são tidas como oposição ao PT o que na prática a gente sabe que não é bem assim olha ontem o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para Globo ao vivo o Valdemar foi bem faltou apenas ele falar quando começaram a me criticar faltou ele falar convide o Bolsonaro que ele estará presente aqui tudo bem e o Valdemar falou de eleições municipais ao interesse nosso e temos candidatos próprios em todos os municípios e acima de 200 mil habitantes 200 mil eleitores porque tem um segundo turno São Paulo o Valdemar conduziu e achava segundo ele segundo pesquisa o entendimento dele que o Salles não teria sucesso para derrotar o atual outro candidato invasor de carro invasor de casa o desocupado Boulos o seu eterno desocupado Boulos e resolveu vir para a reeleição do atual prefeito daí lógico como eu sou de honra do partido a gente discute esse assunto então a a minha prioridade era a minha preferência sempre foi o Ricardo Salles não nego isso aí gosto muito dele tenho uma boa amizade com ele mas a decisão foi mais para o Valdemar e a partir do que ele tomou a decisão ele falou que eu indicaria o vice e eu considero São Paulo o jogo de war então eu que quando era 40 anos atrás jogava o war quando ganhava a primeira rodada de dados eu geralmente ganhava o jogo porque eu tinha paciência e estratégia e ali nós temos eu apresentei o nome para o Valdemar ele ele concordou e obviamente depende agora do Ricardo Nunes aceitar esse nome uma vez aceitado está pacificado lamento repito do coração eu queria o Ricardo Salles mas é página virada isso aí o Salles é jovem ainda um cara extremamente inteligente tem o pavio curto eu já tive o pavio curto igual a ele acredito que num próximo momento essa prefeitura com toda certeza pode ir para o Ricardo Salles ele teve uma excelente votação para deputado federal teve o apoio até do meu filho Eduardo para isso que eu falei para o Eduardo não fazer campanha para ele em São Paulo que ele podia ultrapassar 1.900.000 votos mas o resto do partido não teria o 10% do coeficiente ou seja 30.000 votos não teria sido eleito ninguém o Eduardo podia fazer 3, 4 milhões de votos como o Nicolas em Minas ele pode na próxima fazer 3 milhões de votos e só ele se eleger deputado federal porque o restante não alcança o coeficiente lá que entrou de 25 10% de coeficiente em turma de 25 mil votos então da minha parte está pacificado uma vez aceito o nosso meu nome de vice para a Prefeitura de São Paulo a gente vai em frente e eu peço respeitosamente ao Ricardo Salles ele é jovem ainda que ele terá oportunidade de bem servir ao teu estado ao teu município oportunamente Presidente o candidato é o Coronel Melo Araújo a vice aqui em São Paulo vou falar pela primeira vez que vai ser para o Oeste sim não é o Coronel Melo Araújo é o ex-comandante da Rota uma unidade da Polícia Militar respeitada em São Paulo e conhecida no Brasil todo o Melo Araújo eu quando tive um problema na CEA GESP em São Paulo eu levei para o Paulo Guedes os problemas do CEA GESP para a Tereza Cristina também e daí resolvi então convidar o Melo Araújo para comandar o CEA GESP o CEA GESP era um local onde era uma festa de dois deputados federais que não vou falar o nome dele aqui dois deputados federais e lá tinha propina para tudo tínhamos quatro mil empurradores de carrinho pessoas humildes que empurravam o carrinho pagavam propina de 160 reais por mês tínhamos lá 200 mulheres que serviam um cafezinho pagavam propina de 60 reais por mês tínhamos lá os boxes chamados de pedras onde as pessoas que alugavam era um aluguel meio fajuta a preço lá embaixo abaixo do mercado ali e por fora eles pagavam propina em nota de 100 reais também caminhoneiro para parar ali né que vinha de longe levar seus produtos para para ser revendido ali também pagavam propina lá tinha drogas tinha prostituição tudo que não presta o Mel Araújo montou a sua equipe em grande parte de colegas dele da polícia militar em grande parte da rota e botou ordem na casa a CEA GESP passou a ser conhecida como uma uma cidade onde 50 mil pessoas transitavam por ali e passou a ter ordem ali então o Mel Araújo fez um trabalho excepcional lá na CEA GESP é um mini prefeito vamos assim dizer né e dizer a vocês me permite aqui alongar um pouquinho do 17 milhões de reais que eu recebi do Pix quase um milhão de pessoas fez doação em algumas tinha uma um breve comentário porque que estava doando aquele Pix um dos comentários que mais me tocou o coração foi de um empurrador de carrinho da CEA GESP ele doou 100 reais pra mim vocês tem que convir tem que concordar que 100 reais com uma pessoa que empurra um carrinho da CEA GESP é muito dinheiro e ele botou lá embaixo no na justificativa porque estava doando 100 reais pra mim presidente me chama ele presidente né eu pagava 160 de propina por mês pra trabalhar aqui pra mim 100 reais vai como gratidão e tenho certeza que infelizmente essa propina vai voltar a ser cobrada aqui no tempo do senhor e do Mel Araújo tivemos ordem e progresso na CEA GESP então o Mel Araújo é essa pessoa e nós sabemos que é uma pessoa ligada à segurança temos uma guarda metropolitana municipal caso o prefeito for reeleito o Melo vai ser vice com toda certeza o atual prefeito vai dar um espaço pro Mel Araújo talvez indicar ali o chefe da guarda metropolitana pra colaborar com a polícia militar na questão da segurança pública na capital do maior estado do Brasil agora 19 horas em ponto o presidente só pode atualizar sua plaquinha são mais de 304 mil telas transmitindo e acompanhando essa entrevista nesse momento quero agradecer muito a audiência muito obrigada pela entrevista presidente uma ótima noite obrigado aí estou indo para o encontro pele e mulher aqui em Perequê um distrito de Angra do Reis um abraço a todos muito obrigado pela oportunidade e desculpe a todos um abraço todo especial ao Augusto Nunes obrigado presidente